Oi meus amores, tudo bom? O vídeo de hoje é mais um vídeo sobre a Glambox do mês de junho que chegou esse mês e chegou certinho, não demorou muito igual o mês passado que chegou no último dia, esse mês veio mais rápido e eu vou mostrar pra vocês, esse mês é uma edição especial com a Body Minerals, acho que é assim que fala que é essa caixa super linda, linda, linda e ela está bem levinha, então eu não sei o que tem aqui dentro vamos abrir juntos, tá bom? Então, vamos lá, pra começar veio essa caixa maravilhosa, linda, linda bem chique, né, bem glamour mesmo então, ó, vamos abrir aqui ó, tá vendo? Eu não abri a caixinha ainda vamos lá bom, olha, e é isso aqui o que veio na caixinha desse mês vamos ver aqui veio um kit que é um pincel ó, que é esse pincelzinho aqui que é esse pincelzinho aqui, ó pequenininho e veio também essa base, olha da Body Minerals essa daqui é na cor cor se eu achar a cor, eu deixo aqui embaixo pra vocês, tá bom? veio também essa amostra aqui que é este eu acho que é uma base também esse daqui é na cor 7 esse aqui já tem a cor ó, dá uma base você coloca aqui e espalha no rosto linda, bem bem pequenininha depois eu vou testar tudo pra vocês, tá? eu conto pra vocês o que eu achei veio também este blush vamos abrir aqui gente, que linda esta embalagem olha só que linda esta cor eu amei vem um pincelzinho aqui também e veio essa cor no tom de coral, né? um rosinha mais mais brilhante assim veio esta embalagem maravilhosa temos também aqui um lápis para os lábios vamos ver esta cor aqui, ó vou passar aqui pra vocês verem também deu um vinho, ó gostei bem legal linda cor e eu vou testando e mostrando pra vocês, tá bom? e por último temos aqui também um um brilho labial vamos ver olha só que cor linda é esse rosinha aqui com tem uns brilhinhos ai gente é um rosinha bem não sei se vai dar pra ver, ó mas é um rosinha bem clarinho eu adorei lindo, lindo, lindo esta cor é Smooth Talker então assim e veio também uma amostrinha aqui de base veio aqui uma amostrinha bom, ó então foram esses os produtos que chegaram foram poucas coisas mas a qualidade dos produtos são ótimas a marca é muito boa e então compensou esta caixinha desse mês e eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu like aí, tá bom? pra me deixar feliz se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito um beijo e até o próximo vídeo e aí Obrigado.